Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui novamente. Hoje as curiosidades vai ser sobre as batalhas da Zona Oeste que talvez vocês não conheçam, beleza? Vai ser 5 curiosidades, ok? Caso vocês não tenham ainda se inscrito, se inscreve de graça, não custa nada, ativa o sininho pra toda vez que chegar um vídeo aí E comenta aí nos vídeos o que vocês querem pro próximo vídeo de curiosidade e tudo mais. Se vocês não estão comentando, isso me deixa chateada Vamos para a primeira curiosidade, beleza? Primeira batalha da Zona Oeste que você talvez não conheça Bom, a primeira batalha é a Batalha dos Loucos. Poucas pessoas conhecem, mas ela é muito boa A batalha funciona assim. Dois rounds são no tema e o último aí é sangue Então você tem que chegar lá sabendo que você vai participar do tema primeiro pra depois você ir pro sangue se você for boa Mas se você for melhor ainda, você nem precisa chegar no terceiro É, brabo Os residentes de lá tinham o Andrade, o Ajoto, o Yonggi, o Ader, um salve para todo mundo E o maior campeão da Batalha dos Loucos é o Andrade MC Outra coisa que eu queria falar também, a edição especial deles foi a edição 100 Por que foi especial, Tawani? Me explica, por que trouxe justamente quem? As pessoas que foram integrantes do primeiro disco de rap no Brasil Brabos, Brabos tem nome. Qual é o nome, Tawani? Charilaine e DJ MC Jack Essa edição foi especial justamente por isso Outra coisa que eu queria falar pra vocês também é que a batalha no seu auge, no seu auge mesmo Pá, conseguiu chegar até quase mil pessoas na praça, tá ligado? Então imagina a lotação que era Saudade de uma aglomeração, né? Eu também tô A batalha, caso vocês queiram ainda frequentar, ir lá Onde eu volto, Santos? Como eu chego? Bom, a batalha ocorre na Vila Formosa Mais precisamente na Praça dos Loucos, ok? Beleza? Só chegar lá, dar um salve, pipipi, papapó aí Tudo numa nice, você vai pra Batalha dos Loucos, beleza? Clima, parça, isso é Batalha dos Loucos, não é a Festa Julina É a filharinha, moleque agora sabe que você virou coroinha Mas tá Julina, puta que pariu a ponte do Andrade e caiu Vamos para a segunda batalha, curiosidade número 2 Bom, a segunda curiosidade é sobre a Batalha do Vinho A Batalha do Vinho é bastante conhecida por nós aqui da ZL Toda quinta-feira acontece, mas não agora, na época de pandemia Ela foi fundada em 2017 Hoje quem tá na organização é nada mais, nada menos que Salles e Rastin É um salve pra eles Eles dois estão à frente, é uma batalha muito boa A gente vai mostrar um pedacinho aqui A maior edição deles foi a edição 51 Foi um contra que aconteceu com o Heway versus Vinho E também eu queria falar pra vocês que o maior campeão da Batalha do Vinho É nada mais, nada menos que o AJPC E agora eu vou mostrar um pedacinho da batalha pra vocês, beleza? É o puto, porque eu falo que aqui é estudo Pra fazer rap eu falo que isso é... Mano, sua rima não regenera Você não representa a nova era Eu falei que na rua lua tem cadeira Me explica, porque você falou o cadeca Porque eu não entendi até agora Sem maldade, você não pode Atrás do sorriso tem o psicopata Atrás da língua presa tem o nome do borde No auge lá, colava quantas pessoas do Santos? Então, chegou a colar também umas 200 pessoas lá Vale muito a pena aí vocês se aglomerar lá Quando acabar a pandemia, beleza? Nada antes Onde acontece a batalha? Acontece na Avenida Piranguçu, número 175 Mais precisamente no Jardim Imperador, beleza? Vamos para a terceira curiosidade Terceira batalha da Zona Leste que talvez você não conheça A terceira batalha de hoje é... Nada mais, nada menos do que o Rodonel Para nós aqui do Jardim Guatemi Um salve, porque eu sou daqui Essa batalha, ela tem um ano e meio Quem está na organização hoje em dia É o Cash, um salve para o Cash O maior campeão de lá É nada mais, nada menos que... Um empate W.M. Kelvin Achearam que eu ia falar só um, mas não é W.M. Kelvin tem esse título nas costas Devido a três folhinhas cada um O maior evento do Rodonel Foi o aniversário de um ano deles A gente vai passar um videozinho Foi bala, hein? Eu estava lá Muito bom A batalha surgiu porque o Cash disse que aqui no Jardim Guatemi não tem muito evento cultural, tá ligado? Não tem nada puxado também muito para o hip hop Só tem os bailões E aí ele criou a batalha Ah, outra coisa também que eu gostaria de comentar com vocês Olha que interessante Além dele fazer e se trazer para a nossa região Porque é a única batalha da região aqui no caso Ele ainda fez um projeto chamado BDR nas escolas Ou seja, algumas escolas às vezes convida a batalha do Rodonel Para fazer uma participação lá Mostrar para os alunos como é e como funciona Olha que legal, parça, sem maldade Vamos para a quarta curiosidade Curiosidade número 4 É sobre a batalha da Teles Que talvez você não conheça A batalha da Teles acontece ali no Itaim Paulista Mais precisamente na Praça Silva Teles A batalha acontece toda sexta Meu, de verdade Um beijão para todos de lá Enfim, a batalha da Teles acontece também desde 2017 Olha que legal, as batalhas vindo bem de antes Adivinha quem é o maior campeão da Teles? Nada mais nada menos que Salvador MC Bom, o maior evento da batalha da Teles Simplesmente foi a primeira edição de Minas E também a edição número 100 deles Meu, me sinto muita saudade de lá Eu acho que todo mundo sente sem maldade Vamos para a curiosidade número 5 A quinta curiosidade é sobre a batalha chamada Arena do Flow Acho que vocês não conhecem Acontece ali em Guaianazes É muito bom Por quê? Além de ser um dos maiores rolês que acontece das EL A batalha tá desde 2014 Ela tem 6 anos de corre Tudo isso, tá ligado? Quem tá à frente disso, do Santos? Quem é o organizador? É o Prodígio Gente, eu perguntei pra ele por que surgiu Ele falou Mano, na minha quebrada Ele falou assim Na minha quebrada Não tinha algo que me fizesse ir e gostar do rolê Porque ele falou assim Que tinha coisa de funk e tudo mais Mas ele era mais puxado pro hip hop Ele falou Por que não fazer algo Que faça eu ter um rolê bom Faça o pessoal da cena ser favorecido E a minha quebrada se sentir bem Então ele criou a Arena do Flow Ele falou que foi corrido e tudo mais Mas o negócio tá top, parça Vale muito a pena Meu, de verdade Muito bom a batalha, vocês têm que ir E não é só batalha, pessoal Tem show também Olha que interessante, de verdade A gente vai passar um pedacinho do show Nesse vídeo, o grupo que cantou aí Que tocou aí Falou que foi o melhor show da vida deles Vocês têm uma noção de como é? Os maiores campeões da batalha, do Arena, do Flow Nada mais, nada menos que o N.T. Salvador empatado Na primeira colocação Em segunda colocação está o WMMC Um salve para os preços Eu perguntei para o Prudins De uma edição especial Ele me disse assim Que não seria justo escolher uma Simplesmente pelo fato de que Ele falou que todos os Arenas do Flow Foi foda pra um caralho Só pra vocês terem uma noção No palco, parça Já subiu o Coruja, Baco, Defidelis Enfim, inúmeros e inúmeros Que, parça, dá gosto Ele falou assim Pra não escolher uma melhor que a outra Vou falar a primeira Porque foi um passo O início de tudo, tá ligado? E essas foram as cinco batalhas da Zona Leste Que talvez você não conhecia Então família, gostaria de pedir pra vocês Novamente Se vocês não se inscreveram Se inscreve Se vocês não deixaram o like Deixa o like E coloca a porra do sininho Pra fazer Quando um vídeo sai Enfim, segue lá Dos underline, underline, santos Segue lá também Batalha da Leste Super apoio vocês Manda um salve pro meu produtor aí Gomes Salve para todo mundo Um beijo para vocês Beijos, beijos, beijos Tchau 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 Tchau